Música Boa tarde, começando o Radar desta quinta-feira, transmitido ao vivo pelo Sinal Digital da TVE E também via Facebook, através do aplicativo disponível na nossa fanpage lá no Facebook No programa de hoje, lançamento O Gurias Brasil mostra seu trabalho de estreia por aqui Ele que também se apresenta no Ocidente Bar Mas antes disso, a gente também recebe o pessoal da terceira edição da mostra A Vingança dos Filmes B E a outra estreia é o Guiga Narciso, que trabalha aqui conosco E hoje vai apresentar o programa junto comigo, hein? Diga aí, Guiga Dá, é isso aí E como tu mesmo falou, nessa estreia pré-estreia A gente já começa com o Gurias Brasil mandando som Bora lá, velhinho Eu nunca te escondi nenhum segredo Nem tenho tanta história pra contar Talvez fosse um medo no começo Talvez fosse essa história pra viver Lembro quando chegava fevereiro Você vinha com histórias pra contar E me dava um segredo pra guardar Diz Aonde você foi parar É onde o sonho nunca se desfaz A que o sonho nunca se desfaz É que o sonho nunca se desfaz É que o sonho nunca se desfaz É que o sonho nunca se desfaz O que o sonho nunca se desfaz É que o sonho nunca se desfaz Não deixe de escolher porque o tal Saudade de te ver em tom vermelho Quando eu parava o mundo pra te olhar Aonde andava você e os seus desejos A gente não escolhe o que sonhar Mostrei-te a rua do meu vilarejo Pelo rio voltei pra te deixar viver Diz Aonde você foi parar É onde o sonho nunca se desfaz Aonde o sonho nunca se desfaz Aonde o sonho nunca se desfaz É onde o sonho nunca se desfaz É onde o sonho nunca se desfaz Acontece na sala PF Gastal, terceiro andar da usina do gasômetro A terceira edição da amostra Vingança dos Filmes B A seleção de filmes serve de vitrine pra produções que flertam com o cinema de gênero E a amostra segue ao seu terceiro ano consecutivo Consolidando-se como um território destinado à divulgação e ao resgate de filmes independentes Produções de baixo orçamento e outros delírios fílmicos Coisas que vem da cabeça dessa criatura aqui Só delírios Os filmes que tem ali são delírios fílmicos Cristian Verardi, como é que funciona a ideia dessa amostra que está chegando na terceira edição? Terceira edição de forma guerreira A amostra justamente nasceu pra isso Pra ser uma vitrine pra produções que normalmente não conseguem chegar às telas de cinema E produções que flertem com o cinema de gênero Seja filmes de horror, ficção científica, até filmes de ação Vai ter um pouquinho de tudo ali Na verdade também se provou que Porto Alegre tem um público muito bom pra isso Através de iniciativas como o próprio Fantaspoa, né? Que trabalha com filmes de gênero também Mas nessa edição do festival, o que nós temos? Do Festival Lão da Amostra Sendo que a gente tem o Fernando Henrique aqui também pra falar da abertura Da abertura Nessa sexta-feira 13 O que mais a gente tem O que vai ser muito bacana A sereva do bolo é o filme de abertura Documentário desagradável, né? Sobre a banda carioca Grana Gasosa E a outra serevinha do bolo é a exibição de Mar Negro Em pré-estreia O Mar Negro que é um filme que está rompendo aí vários obstáculos Que é um filme de baixo orçamento que conseguiu distribuição nacional É um filme de zumbis, legitimamente nacional Que chega agora em janeiro nos cinemas de todo o Brasil A gente vai estar fazendo a pré-estreia aqui Inclusive você está no elenco Estou no elenco ali Veja só Não vou nem adiantar pra quem não viu ainda como é que é o personagem do Christian É o segredinho Vale, vale, vale a pena Mas é bem a cara dele mesmo Fernando, a gente tem, tá rolando imagens ali Do... é do desagradável? Não, isso é da Amostra em geral ali Isso é do... Isso é do... Isso é o Mar Negro Isso é o Mar Negro mesmo, né? Mas cara, tu tá aí pra mostrar o teu segundo documentário sobre bandas underground Exatamente Paulista, né cara, na realidade Na verdade, essa é a cara A primeira foi o documentário sobre o Ratos de Porão, o Gidable Foi em 2008, 2009, acho que eu estive aqui em Porto Alegre lançando ele E agora, em 2013, o Gangrena Gasosa Que é um filho do Ratos de Porão Os caras criaram a banda pra abrir um show do Ratos de Porão E acabou se tornando umas coisas mais bizarras que já surgiu do Rio de Janeiro É uma banda que mistura heavy metal, hardcore e macumba De um jeito muito único Por exemplo, eles jogam farofa e despachano no público Se vestem de entidade no palco E é uma sonzeira louca também, sem pudores E muitas... Assim como o próprio documentário do Ratos de Porão Eles têm muitas histórias pra contar Tipo o pessoal também do Gangrena Também tem muitas histórias pra contar Que tornam o documentário bem peculiar também, né cara Todo tipo de bizarrice De espancamento e atropelamento por trem, assim É um povo louco da zona norte do Rio de Janeiro Isso aí surgiu no início dos anos 90 e vem até hoje, assim Então é o maior conglomerado de malucos Que conseguiram arranjar lá, cara E passou milhões de gente pela banda E o documentário contém depoimentos de pessoas Que fizeram parte da história de uma forma ou de outra Tipo o Marcelo D2, Benegão, João Gordo, do Ratos Que tiveram alguma ligação com a banda E falando essa história deles O tanto de tragédia que aconteceu até hoje Por que que não é tanta gente que conhece Mas deveria conhecer e espero que conheçam agora E mesmo assim é uma banda que persiste por muito tempo, né Uma banda que tem mais de 20 anos, né cara? Mais de 20 anos lutando Como é o underground Como é a moça do rapaz aqui e tal Pois é, essa relação com a música não é à toa, né cara? Essa relação do underground musical Porque tu trabalha com a Black Vomit Tu tem a tua produtora E tu trabalha no underground dos filmes também, né cara? Da produção audiovisual, né? É que o gênero fantástico É uma coisa que mexe com situações atípicas, né? Que às vezes afastam um pouco Hoje em dia tá mais comum Depois dessa onda Tarantino E cinema japonês E isso e aquilo e tal Não vai ficando mais tão estranho Vai ganhando agora O próprio Mar Negro deve entrar em cartaz agora, né? Distribuição e tal É uma coisa que por essa luta de pessoas igual ele Que vai fazendo esse tipo de mostra, festival e tal Vai apresentando pro grande público Uma coisa que ficava restrito a nichos, né cara? É importantíssimo isso Nas duas edições anteriores da mostra Já dá pra registrar, assim Tipo, uma mudança de público Ou ainda é uma galera que migrou, de repente, do Fantaspo Ou ainda é uma galera Tem pintado mais curioso Como ele tá funcionando Basicamente, eu acho que tá fazendo um público próprio Mas também, claro Tem muita gente que também frequenta o Fantaspo Já conhece o gênero Ama o gênero E acaba também participando da mostra Mas ocorreram coisas curiosas Numa sessão, ano passado Do filme É Noite e Chupacabras Quando terminou a sessão Chegou um senhor idoso pra falar comigo Ele disse Nossa, que bacana Tu exibiu esse filme Eu jamais pensei que no Brasil Se produzissem filmes como esse Então vê que as pessoas Desconhecem mesmo Porque não chega até elas É legal, então, tá expondo isso E vendo que A vitrine é essa, cara É pras pessoas verem Que a gente faz esse tipo de filme aqui no Brasil E acaba descobrindo o seu público A gente tem uma dificuldade Até a questão do gargalo Aquela coisa toda Da distribuição do filme nacional Independente do gênero Do qual ele seja feito E da forma da qual ele é feito Então um filme de gênero Ele é muito mais difícil Muito mais difícil, né, cara? Por isso que o Mar Negro Hoje tá quebrando todas as regras Conseguir uma distribuição nacional Por um filme de horror brasileiro De baixo forçamento Independente Independente Isso tá sendo um grande feito Também tem outro filme de muito sucesso Mas também que é o Nevo Crenê do Zero Sim, o Paulo Biscaia Que esse passa no domingo Às 17 horas Eu sempre juro que pra mim Esse filme é uma mistura de Como se Almodovar Tivesse dirigido o Reanimator Assim, um filme barato Então a programação A galera encontra na rede Por onde? Cris, por favor Pode ser pelo blog Da Sala PF Gastal Sala PF Gastal Blogspot Ou através do Cinemax Máquina No WordPress E tá rodando nas mídias aí Nas mídias sociais Aquela coisa toda Lembrando que toda a programação A programação que acontece Durante todo o final de semana Começando amanhã Na sexta-feira 13 E invadindo o final de semana Ela é gratuita É só chegar lá na Sala PF E curtir os filmes E a presença dos diretores Do caso o Fernando Henrique Pra ir pra trocar uma ideia E ver como é que funciona Essa parada toda Falando em música Que também foi assunto aqui Segue mais música com o Guri Por favor, Guriças Brasil Bom é se cansar da agonia É de esperar aquilo que não se pode ter Acostumei Acostumei os meus sapatos A desviar daquela rua Que ainda não posso ir E é onde Teu desejo se esconde E te vejo Por cima de um muro Sem me fazer notar Quase sem respirar Não gosto de te ver Olhando o chão E deixa eu te abraçar Sereno Deixa eu te provar Que o tempo caminha Passos largos Em nossa direção Acostumei os meus sapatos A desviar daquela rua Que ainda não posso ir Com você Ver você E é onde Teu desejo se esconde Te vejo Por cima de um muro Sem me fazer notar Quase sem respirar Não gosto de te ver Olhando o chão E deixa eu te abraçar E deixa eu te abraçar Sereno Deixa eu te provar Que o tempo caminha Passos largos Em nossa direção E deixa eu te abraçar E deixa eu te abraçar E deixa eu te abraçar E deixa eu te Broco Obrigado.